Música Ondulado permanente, teu cabelo é de sereia E a pergunta que sai da minha escola é o peixe que te penteia Quando tu entra na roda, o teu corpo bomboleia Minha nega, meu amor, cola é o peixe que te penteia Teu cabelo, a couve, proteína, o que que me torneia Minha nega, meu amor, cola é o peixe que te penteia Desampleia, pega em fogo, não desmancha nem na areia Toma banho e bota fogo, cola é o peixe que te penteia Nega do cabelo duro, cola é o peixe que te penteia Cola é o peixe que te penteia Cola é o peixe que te penteia Nega do cabelo duro, cola é o peixe que te penteia Cola é o peixe que te penteia Cola é o peixe que te penteia Tchau, tchau.